Homelander ficando ainda mais psicopata, vírus que mata super, Bruto recrutando o trem-bala, Kimiko delirando, Samy Kate e quem é o novo Black Noir? Tudo isso e muito mais iremos comentar nessa análise completa do novo trailer da quarta temporada de The Boys. Então, vamos nessa! Esse é o espírito, campeão. Quem aceita um milkshakezinho delicioso? Fala, pessoal! Eu sou o Pedro. Primeiramente, eu peço perdão pela minha voz, eu tô um pouco resfriado. E antes de falarmos do trailer, vamos só contextualizar o atual cenário para essa quarta temporada. Homelander vai ser julgado após ter matado um hater ao defender o Ryan no final da terceira temporada. E vai ter uma divisão. Uns acham que ele estava certo, enquanto outros, o lado da Starlight, acham que ele está errado. Até vimos um pouco disso lá em Gen V. E falando em Gen V, a Newman terminou a série com um vírus capaz de matar os Supers, além de estar concorrendo à vice-presidência dos Estados Unidos. E o Bruto até aparece no pós-crédito de Gen V, achando a antiga instalação da VOT, onde ela fazia os experimentos nos jovens Supers. Tendo tudo isso em mente, vamos agora para o trailer. O trailer abre com o Bruto falando que não tem mais tempo. E ele está falando para esse quarteto. Tanto que no final, ele fala, Não dá para fazer isso sem vocês. Vocês no plural. E falando neles, lá atrás temos alguns detalhes interessantes. Acredito que essas sejam provas dos demais atos cruéis do Homelander, para ser usado contra ele durante o julgamento. Até tem um quadro com várias anotações escrito Provas de... Então eu acho que realmente é isso que eu disse. E quando o Bruto fala que não tem mais tempo, a cena foca numa veia na cabeça dele. Lembrando que é falado no final da terceira temporada que por conta do uso exagerado do V temporário, o Bruto agora tem apenas alguns meses de vida. Então eu realmente acho que o Bruto tem grandes chances de morrer nessa temporada. Talvez ele se sacrifique para tentar matar o Homelander ou para feri-lo gravemente. Mas se eu fosse chutar quem morre nessa quarta temporada, o Bruto ou o Homelander, eu chutaria que vai ser o Bruto. Ou será que para combater o sistema, o Bruto não faça parte do próprio sistema? Afinal, o sistema é foda. Com quem sabe o Bruto não tomando o V definitivo e não virando o Super, assim conseguindo ficar vivo e também conseguindo ficar vivo para combater o Homelander. Falando nos dois, temos até uma cena dos dois juntos, do Bruto provavelmente tentando convencer o Ryan a voltar para ele, enquanto o Ryan prefere escolher o seu pai. E pela roupa do Ryan, ele está usando um terno, algo mais chique, mais refinado. Então será que essa cena não acontece antes ou depois do julgamento do Homelander? E é por isso que o Ryan está tão arrumado assim? A gente vê essa cena do Homelander com ele com essa cara curiosa. Vamos lá, mais pra frente do trailer, temos uma fala do Homelander dizendo que a sociedade está corrompida e mandando o pessoal fazerem coisas terríveis para o bem maior. Como o próprio trailer dá a entender, acredito que ele esteja falando com o Seth, mandando o Seth fazerem o que é necessário, mesmo estando em público e podendo machucar a sua imagem para o bem maior, mesmo que isso signifique machucar outras pessoas. Será que ele vai perder o julgamento ou achar que vai perder o julgamento? E por isso, pô, vai atacar o Exploda-se, sabe? Vai falar, cara, quem é contra mim tem que morrer, vão lá, matem, desafiem, sem mais nem menos. Isso justificaria, por exemplo, a reação dele nessa cena, talvez com ele desacreditado com o que os Seth acabaram de fazer ou o que algum dos Seth acabou de fazer, ou até mesmo ele, após ter feito alguma coisa, no primeiro trailer tem essa cena dele ensalantado e tal, não sabemos o contexto. Não dá pra saber exatamente porque o Newton Star é um ator tão bom e essa cara pode significar várias outras coisas. Falando nisso, como a gente até viu um pouco em Gen V, o mundo de The Boys está polarizado entre Luz Estrela e Homelander, essa temporada fará uma clara sátira às eleições americanas. Parece que no começo da série vai até ter uma campanha da Vought para defender o Homelander, onde, por exemplo, o público será apresentado a Sage e a Firecracker. A Firecracker que, por essa cena, já podemos ter uma ideia de que ela talvez não seja aquela super que possa mudar de lado. Também temos essa cena do Homelander na porta após matar um cara, que pela blusa branca e um suéter cinza, acredito que seja esse cara que aparece mais para o final do trailer. Agora, por que ele morreu? É aí um mistério. Lembra que eu disse anteriormente que o Homelander aparentemente mandou o set fazerem coisas absurdas? Então, nessa cena, onde aparentemente é algo pró-Homelander, a gente vê essa cara do Trimbala de não concordando com alguma coisa, achando alguma coisa exagerada ou algo parecido. Enquanto lá atrás, o Homelander está feliz. Atrás deles, temos o marido da ex-esposa do Leitinho, que é pró-Homelander, e um cara usando roupa de xadrez. Mas, logo depois, vimos o Profundo praticamente matando o cara de xadrez com uma tacada de beisebol. Então, será que esse cara falou ou discordou de alguma coisa e o Homelander mandou matá-lo? A montagem dá a entender que o sangue desse cara espirra nesse outro cara que eu acho que é novo na temporada. Ele está usando um broche da bandeira dos Estados Unidos. Então, se liga na teoria. Eu acredito fortemente que assim que o Singer virar presidente, a Victoria Newman vai matá-lo para ela assumir a presidência. E ela, como presidente, claro, vai precisar de um vice. E será que esse cara não pode ser o vice da Newman quando ela for presidente? A gente vê que o Profundo capturou esse cara. Esse cara é o jornalista da VOT, do programa da VOT. Foi ele, por exemplo, quem disse que Emma, André, Marie e Jordan morreram e, quanto Sam e Kate, viraram heróis. Como eu disse, parece que a ordem do Homelander é matar ou machucar todo mundo que discorda deles. Não, tipo, chegar no meio da multidão de fãs da Luz Estrela e... dar laser em geral e matar todo mundo. Não algo tão pesado assim. Mas, por exemplo, discordou, desafiou, falou algo errado, pá! Tomou, sabe? Então, será que esse cara vai falar algo, questionar alguma atitude do Homelander e, por isso, ele foi capturado e, aparentemente, também vai tomar um chutão da Firecracker. Falando no Sam e na Kate, os dois aparecem aqui no trailer. Aparecem nessa cena na Torre da VOT e ao lado do trem-bala. Aparentemente, é a mesma cena em que o jornalista é capturado, com eles vendo, né, a Firecracker dar um chutão na cara dele e lembrando que os dois, tanto o Sam quanto a Kate, se aliaram ao Homelander. E seguinte, assim como o final de Gen V vai ter repercussões aqui na quarta temporada, o final da quarta temporada terá repercussões na segunda temporada de Gen V, que era pra, inclusive, já estar sendo gravada, se não fosse, né, a triste morte do Chance Perdoman. Então, com isso, eu acho que Sam e Kate devem aparecer ali em um, dois, no máximo, três episódios, mas como coadjuvantes pontuais do que algo recorrente aqui na série. Eu esperei chegar a esse momento para comentar sobre o Black Noir. O Black Noir, original, digamos assim, morreu no final da terceira temporada, né, o Homelander, foi lá e matou ele. Mas aqui vimos um Black Noir nos trailers. Até vimos, inclusive, ele invadindo o local do Bruto e o enfrentando. Detalhe que o Bruto atira nele com uma espingarda e, ainda assim, o Black Noir não sente nada. Sabe quem mais é a prova de balas e também muito forte? Pois é, justamente o Sam. Se liga, eu acho que agora temos apenas duas opções. Uma, eles vão adaptar o plot dos quadrinhos, onde o Black Noir, na verdade, é um clone do Homelander. Ou duas, vão chamar de fato o Sam para ser o novo Black Noir. Ser o Black Noir, mas temporariamente. Quem sabe a ideia, por exemplo, não venha do próprio Homelander para o Sam e a Kate mostrarem que de fato merecem estar aonde estão. E assim, eu sei que disse isso ao longo de toda a primeira temporada do Gen V, no final não se concretizou, mas eu acho que essa teoria do Sam talvez ser o Black Noir temporário pode de fato acontecer. Isso é o BS. Eu até achei engraçado que o nome da assistente da Ashley, a Ashley que agora é a presidente da VOT, também é Ashley. Então será que o nome das assistentes dos presidentes da VOT são sempre Ashley e por isso a Ashley tem uma assistente chamada Ashley? Faz sentido? A gente vê o Jeffrey Dean Morgan chamando o Bruto para uma parceria contra o Supers. Nesse meu tempo, até vimos o Homelander incendiando alguém preso que não dá para saber quem é. Talvez, quem sabe, é o jornalista. Mas pela fala do Jeffrey Dean Morgan dizendo a gente precisa de alguém como você, será que é ele, por exemplo, que vai mandar as coordenadas para o Bruto e para o pessoal e até esse cenário aí de neve? Ou também será que é ele que vai falar para o Bruto sobre o Godoken que vimos o Bruto explorando, né, lá no final de Envy? Agora temos algumas sequências que eu confesso que fiquei meio confuso, mas claro, tenho teorias. Primeiro, a gente vê os The Boys entrando em um laboratório. Logo na sequência temos esse take que parece ser a perna de um dos jovens de Godoken, um jovem que passou pelo experimento do vírus matador de Supers. E embora a montagem dê a entender, eu não acho que as cenas sejam em sequência. Mas enfim, o Bruto fala para o pessoal que achou um vírus capaz de matar Supers, referenciando, né, os eventos de Genvy. Então parece que ele vai voltar lá para Godoken ou para essa casa da neve, essa fazenda, né, onde talvez seja um outro local da Vought onde eles continuaram os testes para extrair o vírus matador de Supers desse cara aí, né, nessa perna. Tanto que tem essa cena do francês, acredito que ele, após recriar o vírus para ser usado. Mas é aquela, o corpo está com o vírus, no caso, a perna está com o vírus, mas, né, ele tem que extrair o vírus, fazer ali a química e, de fato, conseguir usá-lo. Eu acho que é sim, me corrija se eu estiver errado. Logo depois, antes de falarmos das galinhas malucas, temos a cena da Firecracker falando que a caça às luzes estrelistas começou. Ou seja, essa vai ser mais uma ação do Homelander, mandar caçar quem realmente apoia a luz estrela e discorda dele. E, por isso, por exemplo, até vimos o Black Noir lutando com o Bruto e o Profundo lutando contra a luz estrela. E o Profundo que, nossa, ele está fortinho, hein? Agora, vamos para a parte dos animais. Que, sério, vendo o trailer, eu achei essa a maior loucura que estava ali presente e olha que é The Boys e tem muita coisa louca acontecendo. Seguinte, aparentemente, nessa casa onde o Bruto pessoal vai para encontrar os experimentos da Vought, veremos alguns animais turbinados, como o francês disse, como galinhas e até ovelhas à prova de balas e malucos por sangue. E assim, cara, eu só pensei em uma única coisa. A Vought está fazendo testes em animais para, quem sabe, melhorar a versão do V temporário, né? Para testar se não vai ter efeitos colaterais mais, como os efeitos que o Bruto está passando, ou, para quem sabe, testar uma nova versão do V. Enfim, com certeza é algo bizarro. Nessa parte da casa, o Mechia Vazenda, enfim, na parte da neve está todo mundo, todos The Boys. Mas, em outra cena do trailer, até vimos o Hewie e a Luz Estrela se despedindo, se despedindo da Kimiko, do francês e do leitinho, tanto que eles estão com o passaporte nas mãos. Eu acho que os três vão viajar, porque temos essa cena da Kimiko e do francês, quem sabe, fechando a porta para o leitinho, né? Para os dois, ficarem juntos. essa mulher bizarra que faz a língua se dividir em quatro que ia atacar o francês, o francês de terno, ou seja, é algo novo, não é algo com os The Boys, mas a Kimiko o salvando e depois a Kimiko matando um cara e saindo bolhas ao invés de sangue. Eu acho que pode ser assim, após, nessa parte da neve e tal, dos animais malucos, eles podem dividir para conquistar. Tipo, o francês e a Kimiko vão para um lado, leitinho para o outro, hero starlight para outro e bruto para outro, para cada um conseguir explorar e no final da temporada aí sim se unir e ter o grande ápice da história. E nessa cena das bolhas pode ser mais uma a alucinação da Kimiko, como, por exemplo, foi com o musical na terceira temporada. E faz sentido porque além das bolhas ao invés de sangue, tudo ali parece estar flutuando. Então talvez seja uma cena mostrando a perspectiva da Kimiko sobre tudo que está rolando. Agora temos um show de cenas rápidas mais importantes. Essa cena do Trimbala aparentemente arrependido, mas já já eu falo sobre ela e toda essa sequência. Primeiro, vamos começar por essa cena. Eu acho que Rio, Starlight e Kimiko, talvez antes, né, dos eventos que eu mencionei anteriormente, e talvez seja Kimiko pelo cabelo preto, vão até Godoking lá embaixo nos laboratórios ou em outra instalação da Vought e encontrar a chacina nos testes que eles vinham fazendo, até encontrando esse cara todo ensanguentado. Lembra que a Vought prendeu Emma, Marie, Jordan e André, colocando eles em meio que uma sala branca? Então, vai que além deles estarem presos, também não temos outros Supers presos, né, ali próximo. Aí quem sabe, quando os The Boys vão investigar o local em que os quatro estão presos, afinal, isso será uma das tramas da quarta temporada, eles não encontram outras pessoas, como esse cara ensanguentado, provavelmente, após causar essa chacina, sabe? Acredito que tem alguma coisa a ver com a Vought, porque do lado esquerdo tem um pôster do Homelander. Também temos essa cena da Firecracker atirando em alguém. Será que é aquele jornalista que de alguma forma conseguiu fugir ali deles? Aí a Firecracker atirou nele, o prendeu e mais à frente o Homelander o queimou. Temos o Bruto cortando o braço de um Super que estica, até fazendo isso de forma inteligente. E também o Ryan jogando alguém contra o prédio o matando. Dá pra ver que o Homelander está ali atrás dele. Então será que esse cara não seja um hater? Tipo, um cara que apareceu ali falou mal do Homelander ou do Ryan e por isso o Ryan teve essa postura com o seu pai, com o próprio Homelander o incentivando? Já que, né, essa deve ser a sua postura ao longo da temporada? Faz até sentido e o Ryan até foi recompensado com o Miku Shake. E além de investir em uma mega campanha pró-Homelander, a Vought até fará um musical para exaltar ainda mais a imagem dele. Agora temos mais bizarrices. Temos essa mulher toda ensanguentada meio que tirando a sua pele e me parece ser uma personagem nova, não lembro dela, eu confesso. A gente vê a Luz Estrela com sangue no rosto. Quem sabe, né, após mandarem atacar os seus fãs ela vai devolver na mesma moeda matando os fãs do Homelander. E também temos essa cena do Hewitt que pode ser, né, nesse mesmo contexto da Luz Estrela e por isso também ele está ensanguentado. E a Nilman só aparece uma vez aqui no trailer e logo depois ela explode a cabeça de alguém. E também temos o Homelander dando uma risada à la Coringa totalmente psicopata. Nessa cena atrás dele temos outras pessoas de jaleco. Então essa cena pode ser em um hospital ou em algum local de pesquisa científica e pro Homelander está tendo aquela risada à la Coringa ou um, ele está debochando de algo ou dois, ele está rindo de alguma coisa que rolou. E o trailer finaliza com o Bruto dando boas-vindas para alguém. Vamos lá, voltando a essa cena do Trimbala, parece que eventualmente ele vai se arrepender de ficar com o Homelander, se arrepender do que ele está fazendo e quem sabe ele não mude de lado, quem sabe se unindo aos The Boys com mais alguém e quem sabe esse alguém não seja a Sage, já que nessa cena ela está com uma cara de que não concorda 100% com o Homelander. Ou será que o Bruto vai libertar o Quarteto de Genvy e fazer uma aliança com eles? Faltou comentar de duas cenas, uma do Hewie falando que violência não é coragem e outra do Profundo falando que violência é poder. Acredito que o Profundo possa estar falando com o Sam e Kate, mostrando para eles após capturar ali o jornalista como estão as coisas e como eles têm que agir, com nessa cena o Hewie falando com os The Boys, quem sabe já com o Trimbala e com a Sage que talvez eles possam derrotar o Homelander e companhia sem necessariamente usar a violência. Enfim, reforços estão chegando e descobriremos isso no dia 13 de junho desse ano já no mês que vem. No dia 13 saem os três primeiros episódios e o restante sairá semanalmente até o dia 18 de julho. Já adianto, vai ter análise de todos os episódios aqui no Good Nerd assim como eu fiz com Genvy, mas eu vou tentar fazer uma cobertura para essa próxima temporada assim como eu farei para a segunda de House of the Dragon. Além das análises, trazer vídeos de detalhes, curiosidades, listas, top 10 e também curiosidade dos atores. Eu quero muito comentar sobre a Erin Moriarty, sobre o Jack Quaid, sobre o Carl Urban, sobre o Anthony Starr de novo, fazer um remake do meu vídeo de 2022. Então, para você não perder tudo isso, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Mas enquanto esperamos, aqui eu falo sobre o final de Genvy e o final de Genvy é extremamente importante aqui, né, para essa quarta temporada. Enquanto aqui eu falo os supers mais poderosos de Genvy e o top 1 estará aqui em The Boys então é muito importante você ver esse vídeo. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!